No Vale do Aço, o fim de semana foi marcado por alguns, todos no perímetro urbano de cidades importantes da região. Segundo a polícia, ainda não há como determinar as causas. Por sorte, nas ocorrências não houve pessoas feridas. Dois dos acidentes foram registrados nas principais rodovias que cortam Ipatinga. Na BR-381, próximo ao shopping, uma minivan bateu contra um poste de energia. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar Rodoviária, a motorista seguia sentido o governador Valadares quando teria sido fechada por um caminhão que não parou. A mulher sofreu ferimentos leves. Por causa do acidente, o trânsito ficou interditado por algumas horas. Na manhã desta segunda, técnicos da ACMIG ainda davam manutenção no local. O outro acidente foi na BR-458, no bairro Novo Cruzeiro, também em Ipatinga. O motorista de um carro que transportava um passageiro perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore. O veículo ficou completamente destruído. As vítimas ficaram presas às ferragens e foram socorridas pelo corpo de bombeiros. Segundo os militares, as vítimas tiveram traumatismo craniano leve e fraturas nos membros inferiores. Para a Polícia Militar Rodoviária, em nenhum dos acidentes foi possível determinar a causa. Mas, no geral, as ocorrências acontecem muitas vezes por falta de atenção dos condutores. Na verdade, causas prováveis são tantas, mas não são tangíveis para a gente poder afirmar. O primeiro acidente do Honda Civic, o condutor não se lembra de nada da dinâmica do acidente. E, no caso da mulher da Doblô, ela alega que foi fechada por essa carreta, por isso que o sinistro ocorreu. Em outro acidente registrado no bairro Caladinho, em Coronel Fabriciano, cinco veículos na ocorrência. Na descida de um morro, o sistema de freios deste ônibus falhou e o coletivo bateu em um veículo que estava estacionado e ainda atingiu outros três que aguardavam o sinal verde do semáforo. Por sorte, não houve feridos. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o número de acidentes nas rodovias que cortam o Vale do Aço está em queda. Um dos motivos, segundo a polícia, são as operações preventivas e educativas que acontecem nos pontos de maior risco de acidente. A realidade nossa aqui, as imagens são impactantes. Então há essa tendência, até emocional, de pensar que os índices de acidentes aumentaram, mas na verdade estamos em redução dos índices de acidentes. E a Polícia Militar Rodoviária, ela sempre trabalha para isso, para essa redução dos sinistros de acidentes, envolvendo as ações e operações de forma pontuais nos KMs aqui das rodovias delegadas federais 381 e 458, para que realmente traga segurança viária a todos os condutores. E a Polícia Militar Rodoviária, ela sempre trabalha para isso.